Vai, vai, vai Júlio, vai Júlio, ai, nossa, vai Júlio, deita os caras, parceiro, vamos pegar sua mão de mão, sai daqui, ó Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo, e bora pro vídeozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra nós de Kill na Voz, demorou rapaziada? Iniciando mais vídeos de GTA 5 de real pra vocês, demorou rapaziada? Tá chegando o canal agora, mano, já desce aí família, já deixa aquele likeão, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram que tá aparecendo aí na tela, fechou família? Seguinte meus parceiros, quer? Mano, receber um salvão aqui no vídeo é muito fácil, é só vocês baixarem aí Kawaii ou TikTok, demorou família? O link dos dois na descrição é 412, tá aparecendo na tela, então rapaziada, não perde tempo, já pega, já baixa daquele jeitão, pra você tá garantindo seu salve aqui no vídeo, demorou? E eu vou deixar um salve aqui pra rapaziada que baixou, um salve pro João Lucas, pro Lucas Fernandes e um salve pro Enzo, certo? Então se vocês querem receber um salve bom como eles aqui, é só baixar Kawaii ou TikTok, link dos dois tá na descrição, além de baixar você ganha uma grana. Só quem for da tropa do Tiquinho aí, ó, vai descer nos comentários e comentar tropa do Tiquinho, que eu vou tá ficando no comentário pra dar amei e fixar no vídeo, fechou rapaziada? Então vamos pro videozão e bora que bora. Seguinte rapaziada, tô com o camburão aqui, certo? Nossa nave X35, porque mano, hoje rapaziada, vai resolver as ideias, certo mano? Eu e o parceiro Juninho foi lá no Rodograu treinar uns graus, os cara chegou, tomou a motoca dele, certo? Já liguei por mão ali, mano, e o cara vai passar onde tá a moto pra nós, só vou passar na casa do parceiro lá pra nós ir buscar a moto dele hoje, rapaz. De hoje não passa, certo minha família? Tá ligado, nós vai trazer essa motoca, vocês comentaram aí pra nós ir buscar o bagulho, certo? Nós vai buscar, então já vou entrar na X35, vou meter macho lá na casa do parceirinho lá pra nós trazer o foguetão dele, né rapaz? Primeira motinha do moleque, mano, os cara roubou, mó atiração lá no Rodograu, mano. Vem que os cara falou, o bagulho tá, mano, o bagulho lá no Rodograu tá legal não, rapaz, os cara roubando nós, tá entrei uns graus lá, entendeu, mano? Cês viram tudo aí no vídeo, rapaz, os cara logo tomou o moleque, mano, o moleque primeiro é a moto do moleque, certo rapaz? O moleque é meio inocente ainda no bagulho, mas não vai recuperar hoje, hoje, mano, hoje eu vou trazer a moto do moleque, rapaz, a nota, certo? Tamo com o carro lacrado, vamos chegar na mó boqueta, ele deve tá triste, eu vou buzinar aqui, e aí, Juninho! Cheguei, vagabundo! Cadê o selo? Tô aqui, eu tô treinando já, mano. Cadê tu, Lolo? Ah! E aí, meu mano? Deixa eu falar pra você, Juninho, ó! Fala! Meu mano, não vai adianta ficar triste não, que hoje não vai trazer essa moto, senão eu não me chamo Tico Vilão, certo, vagabundo? Isso mesmo, parceiro, vamos atrás do bagulho. Porque, mano, parça, segui, os caras tomaram sua moto, eu tô no maior ódio aqui, parça, se eu pegar esses caras, eu vou amassar. Agora, mano, pra nós sabermos onde tá sua moto, vamos ali no irmão ali, que tá ali na favelinha ali, pra nós sabermos onde que essa moto sua tá, vamos aí, entra aí. Parça. Que não vai atrás, mano, de hoje não passa, meu mano. Já, já. Hoje você vai ficar com a sua motoca, certo, mano? Já não dormi direito ontem. Você ficou triste aí, um monte de dia aí, não foi, meu parceiro? Coitado, mano, mas relaxa, meu mano, não adianta ficar triste não, que não vai trazer o bagulho hoje, parceiro, certo? Demorou, parceiro, é isso mesmo. Tá ligado, mano. É isso mesmo, vamos lá buscar essa moto aí, meu mano. Já é poucas. Tá ligado. Coitado, hein, mano, de você, meu mano. Mas tá ligado, parceiro. Se eu tivesse com o meu 22zinho ali, aquele cara tinha visto, mano, ele ia tomar só uma, fio, tá ligado. Chegamos aqui, rapaziada, na quebrada, logo na quebrada do dentinho, irmão, é, mano. Parar aqui, ó, desce aí, ó, o parceiro ali, ó. Chega ali, mano, chega de boa, hein, parceiro, trocar ideia com o cara. Ê, meu parceiro, forte abraço aí. Ê, boa, Tico. Suave, parceiro. Suave, meu mano. Então, é aquelas ideias lá que eu mandei pra você lá no zap lá, parceiro. Então, parceiro. Você sabe onde que tá o bagulho lá, a moto do parceiro aí, mobizinha, que roubou lá no rodograu? Os caras tá arrastando, hein, parceiro. Roubando o rodograu, nós aí, mano. Não, parceiro, tá foda, mano. Não, já tá localizada já a mob, certo? Se você quiser lá na... Tá na onde? Tá na outra quebrada? Tá em outra quebrada? Qual que é a fita? Tá em outra quebrada ali, parceiro. Demorou. Já me manda o nome dessa quebrada. Já me passa e dá o papel aí com o endereço que eu vou lá. Pega aí. Eu vou lá, certo? Mano, tá ligado. Eu vou chegar sem massagem lá, meu parceiro. Você mandou o aval. Posso ir lá buscar o bagulho? Pode ir, parceiro. Se quiser, eu vou até com você aqui, ó. Então, é isso mesmo. Preparei até um pedaço de madeira pra bater nesses caras. Mas fazer o seguinte, meu mano, ó. Qualquer fita, você encosta lá daqui a pouco, certo? Não vai chegar lá nós sozinho mesmo. Demorou? Demorou. Pra qualquer coisa, ó. Você vem atrás aí pra qualquer coisa se ajudar nós. Vamos lá, Júlio. Demais, parceiro. Tá com disposição, meu mano? Poxa, na hora. Bora, bora. O bagulho é o seguinte, Juninho. Tem que ser, mano, raçudo lá, certo, meu mano? Demorou. Puxa o firme, mano. Pra nós trazer essa moto de volta, certo? A média tá lascada, pai. Qualquer fita, vamos chegar atropelando todo mundo já lá, filho. Vamos lá, encostar. A média tá ficando na minha mão, parceiro. Já jogou o endereço aqui no painel do bichão, no multimídia. Já vamos meter macha lá, meu mano. Isso mesmo, macha. Mano, esse vídeo vai ser poucas ideias, meu mano. Eu tô em busca de vingança hoje, certo, meu mano? Poxa, você pode seguir isso também, esse cara já, mano. Ô, mano, ramei alô com você, meu mano. Primeira motinha sua, meu parceiro. Tava aprendendo a mandar uns grauzinhos suaves. Já tava mandando uns grauzinhos suaves. O cara vem atrás do nosso lado. Né, meu mano? Tô na maior neurose aqui, parceiro. Não, vai pegar essa moto de volta, meu mano. Relaxa. Relaxa que só a hora vai chegar, meu mano. Pra você ficar com a sua motoquinha, certo, meu mano? Pode ficar suavinha aí, meu parceiro. Demorou, mano? Já precisa dar um jet de novo, parceiro. Porra, tá ligado? Daquele jeitão. É. Muda nada pro tu conf, ó. Vambora. Basta. Certo? Demorou. É nessa quebrada aqui de frente, aqui, mano. Sério? Certo? Tá dando na quebrada aqui que nós veio, mano. Quase nós encontro esses caras. Que dia nós saiu do rodogrão, já veio direto aqui. Porque, mano, os caras esses dias roubam a moto do meu irmão. Foi os, mano, foi os ratos daí também, tá ligado, meu parceiro? Ah, entendeu. Mano, aí eu já tô na maior neurose com esses caras daí, mano. Hoje vai ser sem massagem, parceiro, papo reto. Cara, é mó louco ficar roubando aí. Não, mano, ficar roubando, roubando trabalhador, parceiro. Se liga, tio. Né não? Vai roubar um banco, sei lá, mano. Não vai roubar, vai trabalhar, vagabundo. É. Agora você quer roubar nós aí, parceiro? Os caras vêm roubar nós? Ó, vou fechar os vidros, meu mano, ó. Fechei os vidros, certo? Vamo lacrado. Os caras não vai ver nós. Mas, mano, se os caras já vêm pra cima, meu parceiro. Diz que os caras aqui ficam de machado, mano. Os caras é loucos. Já vou passar por cima, certo? Pera aí, vamo devagarzinho aqui, ó. Tá dando no final da rua, mano, essas ideias, parceiro. Pode parar, isso mesmo. Vamo ver se os caras vai tá aí. Deixa eu ver. Vamo ver, vamo ver. Olha lá, olha lá. Os caras lá, os caras lá. Viu nós, viu nós? E agora, meu mano? Vamo encarar os caras com a fita? Vamo pra cima, filho. Vamo aí, vamo aí, então. Deixa eu pegar minha taca aqui, mano. Pera aí. Peguei aqui, vamo lá, vamo lá. Tô com taca aqui, meu mano. Nossa, é muito, meu parceiro. Já derrubou um, Juninho. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Toma aqui, seu... Vai, Juninho. Vai, Juninho. Ai, nossa. Vai, Juninho. Deita os caras, parceiro. Vamo pegar sua mão. Aqui, o cara que roubou ele aqui, ó. Sai daqui, ó. Essa aí, aqui, ó. Vai, Vermelho. Sai daqui. Vai, Vermelho. Toma, seu inútil. Comédia. Vai, Juninho. Ajuda, parceiro. Marça. Toma. Marça. Marça, meu mano. Vamo pegar o... Ai, ai. Vamo pegar o bagulho, meu parceiro. Fale lá na mobzinha, lá. Cê é louco, rapaz? Falei que nós vamos buscar o bagulho hoje, mano. Aí, ó, parceiro. Esqueça tudo, meu mano. Tirava só a traseira, só. Tirou? Vai, desce aí. Olha, mano. E aí, cadê? Quem que tava passando de moto aqui também pra não arrebentar na madeira, mano? Ô. Será que deve ser os caras da quebrada? Ó, ó o cara aí. Escolta o nóis, vagabundo. Ó, parceiro. Aí, ó. Falei, meu parceiro. Nós deitou os caras aí, meu mano, ó. Já fala pros caras da favela aí que foi nóis, mano. Os caras tava logo rateando nóis, entendeu? Já fala pros caras aí, mano. Tá ligado, os caras não querem encaixar nóis em outra ideia, parceiro. É, só vem buscar o bagulho. Só vem buscar a moto do parceiro. Como não tá aí, parceiro? Bora. Vê se tá zero. Se tá andando de boa, senão já vai cobrar os irmãos daqui também, meu mano. Tá de boa? Tá suave. Depois nós vê se nós é essa traseira. Ah, deixa assim mesmo. Desmaiamos todo mundo aí, ó. Fica todo mundo aí, ó, desmaiado. Vagabundo. Foi isso aqui, não foi? Foi, ó. Foi isso aqui, não foi? Olha, atrasalado. Isso aqui precisa nunca mais roubar o meu parceiro, entendeu, vagabundo? Esse azul aqui, né? Ai, ai, ai. Demorou, meu mano. Foi mal, foi mal, foi mal, Juninho. Aqui, ó. Safado. Vambora, meu mano. Vambora, vambora. Vambora. Cê é louco, família. Uma neurose, meu mano. A moto tá de volta, rapaziada. Esqueça tudo, fio. Daquele jeitão. Acho que tá, viu? Recuperamos o bagulho. Certo, Juninho? Tudo mesmo, parceiro. Valeu, mano. Já vamos levar lá no lavar rato pra lavar, meu mano. Entendeu? Vamos ver se o grau sobe aqui. Já vamos fazer um... Manda um grauzão com a bicha. Ó! E cê tá com a senha ainda do bagulho aí, Juninho. Ó, ainda bem. Agora, meu mano, cê já se liga pra não ficar dando vacilo, viu, meu mano? Não fica dando vacilo com os caras, não. Não pode ir pra... Senão os caras vão ficar te tomando direto, meu parceiro. Agora cê já pegou as ideias como é que é, né? É isso mesmo. Com a fita, se os caras mexerem com cê, cê pode bipar eu aí que nós tentamos resolver essas paradas aí, mano. Entendeu? Pode bipar, mano. É isso mesmo. Então é isso mesmo, meu parceiro. É isso mesmo. Vou gravar mais um aqui. Não, agora esquece, fio. Recuperamos sua motoca. Tá com sua motinha agora. Cê lançou um golzinho também, não foi, meu mano? Opa! Então cê estourou agora, meu parceiro. Eu te mostrei o anúncio lá, lembra? É, eu lembro, parceiro. Eu lembro. Tá? Tá zero o bagulho aí. Cadê a motoca? Manda um grau, manda um grau aí. Ó! Bichão, rapa. Ai, ai! Olha! Olha, que louco! Nossa, mano! Ó o bichão. Manda o grau, parceiro. Ó! Pega! O Juninho é moço, hein, rapa? Então, mano, já passa lá na GoPro do Juninho lá. Ah, acompanha o vídeo do bichão também, que tem vídeo comigo lá, hein, rapaziada. E o bichão mandando, mandando no grau. Certo? Eu vou deixar meu carro aqui, mano, pros caras lavar, parça. Entendeu? Pode ir pra, cara. Aí depois... Aí ela vai embora na sua MOBI. Vamos levar ali no lava-rápido os caras ali. Pode ir pra, isso mesmo. Acho que o lava-rápido é, mano, é por aqui, parça. Acho que é aqui nessa empresa que o maninho parceirinho lá da Quebrada montou um lava-rápido, tá ligado? Aham. Deixa eu ver. Não sei se é aqui, mano. Não, não. Vamos meter, macho. Eu não sei se é aqui ainda, mano. Sabe algum lava-rápido por aqui? Ah, tem o do gordinho ali. Vamos conversar ali no do gordinho. Tem um aqui, meu mano, ó. Só segue. Demorou. Cê é louco, família. O bichão tá com a motoca. Eu já vou dar um rolê nela pra ver se ela tá zero, hein, rapa. Vou deixar o carro pra lavar aqui. Oi, seu jeto. E nós recuperou. Oi, parceiro. Seu tio tá mexendo lá no jeto? Tá mexendo já. Ah, então é suave, hein. Quero ver o bichão, mano. Quero ver meu jeto bala, meu parceiro. Mandar as fotos da roda que quer. É, pra ele colocar? Demorou, meu parceiro. Deixar o jeto aqui pra lavar, rapaziada. Dá atenção. Jeta não, né? Vai o bichão aqui. O jeto não. O x-35, né? Aí. Cadê? Vamos voltar na mobixa. Vamos no pilote da bicha. Vamos embora, ver se a bicha tá boa. Sobe aí, meu mano. Eita. Ô, louco. Vamos embora, fiote. Vamos embora. Aí, rapa. Vamos embora, certo, mano? A moto do moleque tá com nós. Agora vai meter e marchar lá pra casa. Assistir um jogo ali, certo? Mano, antes desse vídeo aqui, nós tivamos logo assistindo um jogo também, certo? Então é o seguinte, rapaziada. Quem gostou do videozão, deixa o likezão. Passa no canal do Juninho, certo, mano? Recuperando a moto do moleque aí, daquele jeitão. Tá com o C, Juninho. Agora esquece. Os caras mexer com o C, ó. Pode bipar aí, entendeu? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. Passa no canal do Juninho. A mob tá de volta, como vocês pediram. E é nóis, hein, rapaziada. Passa no canal do moleque. Tamo junto. Deixa o like aí e fui. Forte abraço, Tico Vilão. É nóis. Tico Vilão.